Olha, é um programa muito interessante, mesmo nessa crise toda que nós estamos vivendo, com dificuldade de conseguir recursos, é um programa que pode ter um impacto grande, maior ainda que o Bolsa Família, a estrutura do Bolsa Família tradicional. E na discussão que nós fizemos também se avançou muito na experiência daqui, de pesquisas daqui do Rio, sobre a possibilidade de a gente ter um programa melhor focalizado. Não é diminuir recursos, é focalizar melhor os recursos que tem, até aumentar os recursos para aquelas famílias que mais precisam e aquelas que precisam menos ganhar menos. Então, a gente tem uma pesquisa muito detalhada que nós pretendemos utilizar para poder otimizar os recursos e focalizar os recursos. Ministro, existe alguma possibilidade ou interesse de ampliar esse programa para um nível nacional? Eu acho que sim, eu acho que essa discussão, essa nós vamos levar, essa discussão dos preditores de renda, de melhorar, de focalizar melhor os recursos, melhorar até os recursos que vão para as famílias mais pobres. Isso é uma experiência que nós estamos trabalhando para concretizar. E, ao mesmo tempo, pegar a experiência. O Rio realmente é muito rico em experiências, avançou nessa área em aperfeiçoar o Bolsa Família, aperfeiçoar o estímulo à geração de renda. Acho que essas coisas todas nós temos que aprender com o Rio aqui e aplicar em nível nacional. Perfeito, ministro. E sobre as mudanças que o senhor anunciou recentemente no Bolsa Família, o senhor pode comentar um pouco sobre isso? Não se mudou o programa. O programa continua o mesmo. Nós queremos, de um lado, ampliar a autonomia das pessoas, estimular que as pessoas tenham mais autonomia. Porque é um programa que entrou muita gente e saiu pouca gente dele. Quer dizer, entra mais do que sai há muito tempo. Então, nós não estamos querendo tirar as pessoas, nós queremos que as pessoas tenham a sua própria renda. Vamos ajudá-las nisso. Se elas tiverem a sua própria renda, automaticamente, com o tempo, elas vão sair do programa. Mas o programa não é para economizar, é para realmente fazer o desenvolvimento acontecer, o desenvolvimento social, humano, acontecer. E esse é o trabalho que a gente está fazendo. Então, tem um programa de inclusão produtiva. Nós vamos trabalhar desde microcrédito, um tipo novo de microcrédito, para estimular as pessoas a terem instrumentos de trabalho, terem renda. Vamos estimular que as pessoas, mesmo tendo a carteira assinada, elas não perdem automaticamente o Bolsa Família. Elas vão continuar por um tempo. Vão ter o cartão garantido, o número do cartão fica garantido, para estimular a formalização do trabalho. Isso aumenta os direitos trabalhistas, aumenta a melhor aposentadoria dessas pessoas. Porque hoje o Bolsa Família é uma causa de informalidade. As pessoas não querem assinar carteira do Bolsa Família, para não perder o Bolsa Família. Nós vamos garantir que ela vai continuar um tempo com o Bolsa Família e o cartão ainda vai continuar valendo. Depois, mesmo que ela não esteja recebendo o Bolsa Família, se ela perder o emprego, ela passa a receber o Bolsa Família de novo. Então, são programas de inclusão produtiva. Tem um programa para cuidar dos primeiros mil dias de vida, que é o Criança Feliz, que nós vamos lançar agora dia 5 de outubro. Que é um programa para estimular as crianças, orientar as famílias como estimular as crianças pequenas. As competências humanas todas, a inteligência, diversas formas de inteligência, as competências, se organizam muito cedo no ciclo da vida. Elas se organizam, o principal se organiza nos primeiros mil dias de vida. A capacidade da criança aprender melhor na escola, de ter até um desenvolvimento cognitivo melhor, vai se organizar ali, não é depois que ela entra na escola. Isso tem a ver com o programa Primeira Infância? Sim, são programas de desenvolvimento infantil, que nós estamos juntando as experiências que tem no Brasil, com experiências que tem no exterior também, bem-sucedidas, e colocando para todas as crianças do Bolsa Família, pequenas, todas as crianças pequenas, principalmente as que de zero a três anos, focalizando nos primeiros mil dias, incluindo nesses mil dias a gestação. Certo. Ministro, mais alguma outra coisa que o senhor gostaria de destacar, mais algum outro projeto? Não, eu acho que esses projetos são, por si só, são muito complexos, nós vamos ter que trabalhar muito com eles, porque depende dos prefeitos, da parceria com os prefeitos, com os estados. Nós estamos construindo isso agora e, no momento, é nessa direção que nós estamos caminhando. Ministro, de que maneira as experiências como essa que o senhor conheceu aqui do estado do Rio de Janeiro podem ajudar na qualificação do programa Bolsa Família? O governo federal está fazendo um processo de depuração, de análise, de cruzamento de dados para melhorar o programa. Como uma experiência como essa do governo do estado do Rio de Janeiro pode ajudar o governo federal também nesse processo? O que nós vimos aqui no Rio foi, primeiro, um programa que acrescentou ao Bolsa Família, um recurso, acrescentou algumas variáveis, um estudo mais em profundidade, uma pesquisa em profundidade do que se gasta sem ajudar as famílias que mais precisam, como gastar bem, gastar melhor com aquelas famílias que precisam mais, sem diminuir o gasto geral, só dentro do programa, dentro do cadastro único, como aproveitar melhor para focalizar nas famílias, como aproveitar melhor o cadastro único. Enfim, são variáveis que nós estamos trabalhando, estamos pensando, o que o Rio de Janeiro está fazendo nos ajuda a pensar, nós vamos contar com a colaboração do Rio também para muitas coisas a gente levar para nível nacional, mas é o sentido de aperfeiçoar, nós queremos, de todas as formas, garantir a rede de proteção social, garantir o Bolsa Família, mas com um Bolsa Família com maior qualidade e com impacto maior. Com inteligência, com gestão, dá para usar o mesmo recurso e chegar a um número maior de pessoas e chegar melhor, ajudar mais as pessoas? É, talvez nem seja um número maior, seja o número real daqueles que precisam mais, né? Mas se tu não vai gastar, se tu vai ter, se tu vai focalizar nas pessoas que precisam mais, sem diminuir o global do recurso, vai ter a oportunidade de pagar melhor, de transferir uma renda melhor para essas pessoas. E qual a possibilidade disso sair do papel e ser replicado a outros estados? É muito grande, nós estamos, a nossa Secretaria de Gestão e Informação, ela está estudando isso, ela está fazendo um cruzamento, batendo também os dados, baseado nessa experiência aqui, nessa pesquisa do Rio, ela está batendo os dados também, que nós, de todo o Cadastro Único do Brasil, eu acho que nós vamos ter em breve um ajuste do Bolsa Família para ter mais impacto naquelas famílias mais pobres.